O que aconteceu com Thales Roberto? Veja neste vídeo uma tremenda profecia que foi entregue a ele antes de sua queda e veja como está o cantor atualmente. Meu nome é Thales, tive a oportunidade de trabalhar com o grande nome da música no Brasil. Uma viagem muito louca, estava muito doidão, uma cidade chamada Curitiba, estava muito louca, e ali no quarto, a gente teve uma experiência com Deus. E eu larguei o estudo de trás, o que é mais importante na vida da gente é que a gente viesse Jesus Cristo, é seguir Jesus Cristo. Thales Roberto da Silva, mais conhecido como Thales Roberto, nasceu em 1977, é natural do município de Passos, em Minas Gerais. Criado em um lar cristão, desde muito jovem, o cantor já louvava na igreja e aos 21 anos de idade, gravou seu primeiro álbum gospel, como solista do grupo Muito Mais, ao lado de Nívia Soares e Samuel Mizrahi. No entanto, apesar de crescer em uma família evangélica, tendo um pai pastor, Thales Roberto ainda não tinha um encontro real com Deus, como geralmente acontece com a maioria dos filhos de pastores. E anos depois, ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor, devido ao seu talento musical. Em meados dos anos 2000, Thales Roberto integrou bandas seculares famosas, como Jamil e Jota Quest. Nessa época, o cantor se entregou aos vícios, e segundo seu depoimento, ele vivia uma vida vazia. Porém, um dia após uma turnê, Thales conta que parou para refletir o que estava fazendo consigo mesmo. E ao ouvir uma música gospel, ele sentiu que deveria voltar para Jesus. Tempos depois, já no ano de 2006, durante uma visita ao seu antigo amigo André Valadão, mesmo estando afastado da igreja, Thales apresentou para ele a sua primeira canção, inspirada por Deus, intitulada Deus me ama. Isso aqui foi em 2006. Thales tocou a campainha de tarde na minha casa com bafo de uísque e cigarro. 2006. Estava em casa, nesse dia, ele me ligou, Dede, posso ir aí? Ele sempre falava, você me faz bem, vamos conversar. E às vezes eu não queria, mas a Cassiane falava, não, atende o Thales, a Cassiane faz parte disso tudo aí. Com as olheiras, pela primeira vez ele cantou, Deus me ama. Essa canção que toda, toda vez que a gente faz o apelo, terça-feira, a gente canta. E a gente cantou ali, lá na sala da minha casa. Ele falou, toca essas notinhas. Eu comecei a tocar, e ele rasgou o coração, num tempo que ninguém podia imaginar. Depois desse episódio, o cantor voltou para Cristo, durante um culto da Igreja Batista da Lagoinha, e no ano de 2009, Thales Roberto, enfim, lança seu primeiro álbum solo de música gospel, na Sala do Pai, gravado pela gravadora Graça Music, do missionário R.R. Soares. O sucesso das canções, Arde Outra Vez, e Deus da Minha Vida, Casa do Pai, Eu Escolho Deus, e mesmo sem entender, acabou lhe gerando uma grande projeção nacional, após lançar os álbuns, Raízes, uma história escrita pelo dedo de Deus, e Raízes 2, Thales Roberto, se tornou um dos principais nomes da música cristã brasileira, provando que já estava à frente do seu tempo, por causa de sua originalidade musical. Com a fama repentina, o artista era rodeado por celebridades, além dos seus CDs ultrapassarem mais de um milhão de cópias vendidas, conquistando milhares de fãs, que sempre lotavam as suas apresentações, e ele era visto frequentemente nas maiores emissoras de TV do país. Olha, você é uma simpatia. Obrigado, João, obrigado. E volte sempre, deixa eu mostrar aqui. O mais estrondoso, é que todo o sucesso que Thales alcançou, se tornou uma incôgnita para si mesmo. Será que a fama subiu a cabeça de Thales, e o derrubaria na mesma velocidade que ele chegou ao sucesso? Isso dependeria da humildade e da maturidade espiritual do cantor, pois ele recebeu uma forte profecia durante uma conferência global de Brasília, no ano de 2012, e Deus falou a ele que exaltaria o seu ministério por todas as nações da Terra, mas era necessário que o cantor estivesse preparado. Meu filho, a tua vida apenas começa. Tudo o que tu tens feito, até hoje, era apenas um ensaio. Hoje, eu retiro toda barreira, não existe restrições, nenhuma restrição de idioma, nacionalidade, nenhuma restrição econômica, tu irás ao mundo, todo o sistema, ouvirá tua voz. Não existe limite, para o que tu podes fazer, se pregares o meu reino, cantar o meu reino, eu irei antes de ti, eu abrirei as portas, que nenhum homem poderá fechar. Hoje, eu te unjo, com uma unção dupla, os enfermos serão curados, quando tu cantares, os cegos virão, quando tu cantares, os surdos ouvirão, quando tu cantares, os pecadores serão salvo, quando tu cantares, hoje, o poder do reino, vem sobre ti, em nome de Jesus, meu filho, será grande dentro de ti, hoje, tu irás ao globo, teu ministério, agora é, um ministério global, maior do que o Brasil, hoje, a minha mão está sobre ti, receba, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Entretanto, no ano de 2013, após o lançamento do álbum, sejam cheios do Espírito Santo, Tales já havia sido indicado ao grêmio latino, e se tornou o vencedor do troféu promessas, em várias categorias, mas começou a mostrar indícios de que a fama, já estava inflando o seu ego, ao divulgar a música, filho meu, ele gerou uma grande polêmica, por causa da letra, que retrata Deus falando em gírias, na música, Deus fala com alguém que está afastado dos seus caminhos, e esta composição, dividiu opiniões, por ser considerada, herética. Nesse mesmo ano, Tales foi muito criticado, por cancelar um show em cima da hora, por não ter recebido o restante do seu cachê, que era avaliado em 65 mil reais. O fato causou grande indignação por parte dos fiéis, e após fazer várias declarações polêmicas, e com mais três álbuns lançados, Tales Roberto lançou a sua própria Bíblia, pela Sociedade Bíblica do Brasil, seu boneco de pelúcia, e uma suposta promoção, em que os fãs poderiam conhecê-lo, durante um passeio, em uma limusine. Mas o público afirmou, que os produtos incentivavam, uma idolatria ao cantor, e reprovavam essa iniciativa. Apesar de tudo isso, Tales voltou à fama, com a participação na música, Dracma e seu dono, da cantora Damares. E na parceria com o grupo Renascer Prize, na canção Daniel, que esteve entre as mais tocadas do país. Mas a maior polêmica do artista, aconteceu no ano de 2015, quando ele demonstrou que a fama, já havia subido a sua cabeça, ao declarar que estava acima da média, e era o melhor cantor da música gospel, do Brasil. Na época, as declarações de Tales Roberto, chocaram o meio gospel, e diversos cantores evangélicos, vieram a público, protestar contra as falas, do cantor. Tales falou que estava o coração dele, o que ele pensa, e o que a pessoa pensa, não implica que seja a realidade. Eu amo o Tales, e respeito muito o ministério dele, e agora eu só estou orando. E aquilo que ele faz na minha vida, ou fez na minha vida, e tem feito ainda, durante 34 anos de ministério, não pode ser medido por alguém que acabou de chegar. Logo depois desse episódio, milhares de shows e contratos de Tales foram cancelados rapidamente, e seus comentários soberbos resultaram na queda do seu ministério, e uma crise em seu casamento. Porém, tempos depois, Tales pediu perdão. Ele tentou retomar a sua carreira na música gospel, lançando novos álbuns, mas ficou no esquecimento, nos últimos seis anos, o que o fez cair em depressão. Mas você deve estar se perguntando, o que de fato aconteceu com Tales Roberto? Apesar de todas essas polêmicas, o cantor nunca se esqueceu das promessas de Deus, e enquanto muitos esperavam que ele estivesse afastado dos caminhos do Senhor, o que ninguém imaginava, aconteceu. O cantor teve seu casamento restaurado, superou a sua doença ao continuar louvando a Deus. E apesar de ter recebido o convite da maior igreja dos Estados Unidos, ele se mudou para o país e se tornou um membro da congregação. Atualmente, Tales foi consagrado a pastor. Através da história de Tales Roberto, aprendemos que nem a fama, nem o dinheiro, nem tudo o que o mundo oferece pode substituir o amor de Deus e o privilégio de estar em sua presença. O que eu cometi naquele momento salvou meu casamento, minha salvação, meus filhos, salvou a minha relação com os pastores que acreditavam em mim, porque eu posso olhar nos olhos das pessoas e falar isso. Que Deus abençoe, Tales Roberto. Fique à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.